O deputado federal catarinense Pedro Kzai se licenciou da Câmara dos Deputados pelo período de 120 dias e quem assume a cadeira no Congresso é a viradora de Florianópolis, a primeira suplente Carla Aires. Eu tomei uma decisão de me licenciar esses próximos quatro meses para acompanhar mais Santa Catarina as obras do governo federal, de infraestrutura, do PAC Seleções, como agora. No dia de ontem foi publicado no Diário Oficial várias unidades básicas de saúde para Santa Catarina e aqui para o Vale do Itajaí, Alfredo Wagner e Presidente Getúlio teve empenho de duas unidades básicas de saúde. E vamos acompanhar na reunião e encontros com lideranças para pensar cada região no orçamento participativo das nossas emendas parlamentares. Os 36 milhões de reais que nós temos em emenda parlamentar, nós vamos democratizar e cada região terá o mesmo valor destinado em emendas. As entidades, as prefeituras podem encaminhar as propostas, já está aberta a possibilidade de priorizar o que é importante para cada município e para cada região. E no mês de julho vamos fazer assembleias nos 12 territórios catarinenses para definir quais são as prioridades que nós vamos destinar os 36 milhões de reais. Quem participa ajuda a decidir.